Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos no canal do YouTube. E hoje eu trouxe para vocês uma receita gostosa, que é difícil uma pessoa que não goste de um cural. Aquele cural assim molinho, para vocês comerem de colher. E é feito com lata, milho na lata, né? Onde a gente não tem muito tempo, a mulher está muito cheia de serviço, o homem também. Então a gente abre a latinha e vai sair um cural delicioso. Bem gostoso mesmo. Então nós vamos preparar hoje essa receita. E aproveita, se inscreve no meu canal, curta e compartilhe. E obrigado por todos vocês que têm me ajudado, têm me dado joinha. Muito obrigado. E vamos preparar esse cural. Nós vamos usar só o liquidificador. Então nós vamos colocar o milho. E agora nós vamos colocar só a metade do leite. E vamos bater. Eu já falo para vocês quanto tempo. Eu bati três minutos. Agora nós vamos colocar o sal. E o açúcar. E o restante do leite. Agora nós vamos bater. Mais ou menos uns dois minutinhos. Agora nós vamos colocar em uma panela. Vamos ligar o fogo alto. E não pode parar de mexer. Aí eu vou mostrar para vocês. A hora que começar a ferver, tem que continuar mexendo, abaixar o fogo. E cozinhar mais uns de doze a quinze minutos. Eu mostro para vocês. Porque vai depender de cada fogo. Olha, já começou a ferver. Agora eu vou cozinhar mais ou menos por uns quinze minutos. Vou dar uma abaixadinha. Deixar um fogo médio. Se for necessário, você levanta mais um pouquinho. E assim, e sempre mexendo. Que é um cural bem gostoso. É aquele molinho de comer com colher. É bem saboroso mesmo. Já está pronto. Eu cozinhei por quinze minutos. Vou desligar o fogo. E vou assim, ficar mexendo por uns cinco minutos. Que é para evitar ficar tanta aquela película em cima. Só isso. Daqui a pouco já eu volto colocando ele na travessa. E assim, ficar mexendo por uns cinco minutos. 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 Amém.